Muito bem, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo no canal Antares Especulador. Esse vídeo hoje sem câmera aqui, para mostrar para vocês aqui esse Mavia, Heroes of Mavia, que está propondo uma ideia totalmente diferente de economia. Inclusive, eles estão um pouco agressivos quanto a economia play-to-earn tradicional. Então, eles vêm trazendo uma nova proposta e eu gosto de projeto que tenha esse peito para falar a realidade. E eu já tinha falado sobre isso, as pessoas que estão lá no nosso grupo, principalmente na Galáxia, lembram disso? Eu falando que essas economias não estão sendo tão respeitáveis e eles estão direcionando um novo tipo de economia e vocês vão identificar algumas coisas que eu tenho falado. Vamos pegar aqui a Mavia, Heroes of Mavia, que eu estou achando que vai ser um jogo muito top, que vai chegar nos blockchain games e ainda com essa proposta de economia violenta. Sem falar que eles estão aqui na Binance Labs. Projetos que estão na Binance Labs, para vocês terem uma ideia, são projetos que estão recebendo fundos de investimento da Binance. Crypto.com é parceira, é parceira à Animoca Brands, a Merit Circle. Então, tem várias empresas muito conceituadas que são parceiras e apoiadoras desse projeto. Então, isso já começa a nos dar áreas de muita coisa bacana que pode chegar. O estilo do jogo vai ser isso aqui. Aqui, basicamente, muito parecido ali com um Age of Empires ou Age of Mythology, só que, claro, com esses fundamentos aí de guerra, de ataques e tudo mais. Mas de dominação, de invasão, de arrebentar as torres dos colegas lá, enfim, das pessoas ou do jogo também, algumas missões. Sei lá como é que vai funcionar isso aí. Mas, basicamente, você vai ter a sua fortificação, bases militares, para você também resistir a ataques, vai ter que também promover ataques. Então, tem várias arminhas, você está vendo aqui uns morteiros saindo, está vendo? E eu vou mostrar até para vocês no final que a jogabilidade está muito boa. Você, quando dá o zoom ali, é muito agradável, muito bonito ali, muito bem feito, muito bem construído. Porque é um sistema realmente aí que tem grandes parcerias por trás. Então, estão trazendo uma coisa caprichada. Vocês estão vendo aqui a imagenzinha inicial. Mas, vamos falar da economia que eles estão falando aqui, que vão fazer algo diferente. E tem um whitelist, galera. Se prepara que tem um whitelist aí importante. Inclusive, essa whitelist é para o registro, para o beta. E você pode, inclusive, ganhar NFTs para isso. Ou ganhar alguns rubis por você participar de testes. Isso aqui é o whitelist 2. A gente não pegou a 1, mas a gente vai pegar a 2. Então, olha só. O que me chamou a atenção é isso aqui. Eles são muito incisivos em dizer que o Plateware está morto. Criamos um novo modelo de jogo Web3 que se adapta a milhões de jogadores. Basicamente, o que eles vão propor, gente? Tem uma trend aqui que eles fizeram. O que eles vão propor? Aqui vai ter um tokenzinho interno que vai movimentar no mercado chamado rubi. Esse rubi vai servir para comprar itens que eles chamam de itens lendários dentro do jogo. Em vez de recompensas baseadas em criptomoedas, estamos colocando foco em rubi e itens lendários. Esses itens lendários que são o foco para serem comprados com os tais rubis. Negociado dentro do jogo por rubi ou no mercado web por cripto e fiat. Só que você não pode, por exemplo, lá dentro ficar comprando com dólar, ficar comprando com qualquer coisa. Na verdade, o rubi é um token só interno. Então, o rubi é obtido no jogo Marvel por meio de conquistas, vitórias em batalhas e progressão em eventos baseados na sorte. Então, também vai ter alguma coisa lá que você vai poder participar. Se der sorte, você ganha rubi. Rubi não é uma criptomoeda. Como eu disse para vocês, não pode ser comprado ou vendido diretamente. Também não pode ser transferido. É um recurso do jogo fora da cadeia. Então, está fora da blockchain. Mas o rubi é muito poderoso. E eles deixam um alerta aqui. Por quê? Porque o rubi é a moeda de negociação dentro do rubi marketplace. Todos os itens lendários. Então, é isso que a gente vai ter que perseguir de comprar. Esses itens lendários lá dentro. Devem ser negociados através do rubi. O rubi também é usado para cunhar e criar novos itens lendários. Então, se você tem muito rubi, você pode criar itens lendários que, inclusive, podem ser vendidos de novo com o rubi. Então, com os lucros do rubi sendo queimados, causando deflação. E aqui eles estão falando sobre o marketplace do rubi. Os jogadores podem adquirir itens lendários, que são esses que vão ser comprados por rubi, criando-os e usando o rubi ganho ou comprando-os diretamente de outros jogadores usando o rubi. Cada item lendário tem um preço mínimo de rubi, assim como o NFT pode ter no Ethereum. O rubi marketplace permite que todos os itens lendários sejam vendidos por criptomoedas e fiat. Então, você pode vender os itens também em criptomoedas e fiat, além do rubi. Essa é a rampa de ativação barra desativação para rubi. Você pode comprar rubi indiretamente, comprando itens lendários com cripto e depois vendendo esses itens no jogo. Então, você pode ir lá comprar item lendário com cripto e depois vender esse item lendário em rubi. E aí você passa a ter rubi lá dentro, para você participar de toda a economia do jogo. E você pode fazer isso vice-versa também. Tanto para você comprar itens dentro do jogo, quanto também para você ganhar valores na vida real, em cripto ou em fiat, igual eles estão prometendo aí. Então, o que eles estão fazendo de diferente? Eles estão redirecionando essas pressões de compra e venda para dentro do mercado NFT, protegendo então os rubis da flutuação de preços observados no mercado play to earn. Então, o rubi lá dentro vai continuar tendo o seu valor e as pessoas vão negociar, vão fazer todas essas negociações fiat, cripto, itens lendários, para ter rubi lá dentro, para poder fazer as coisas que precisa lá dentro e depois fazer o processo reverso, caso venha ganhar no jogo. Caso venha e provavelmente vai ganhar. Claro que eles estão tirando essa pressão do mercado diretamente, do mercado interno. É isso que, segundo eles, tem dado algum problema aí. A gente sabe que isso também pode fazer, esse processo do rubi pode ser uma ponte também para que isso venha a acontecer de alguma forma no preço dos itens lendários. Mas eu, por exemplo, estou pensando assim, mas eles estão vendo de outra forma. Então, estão querendo tirar essa pressão. Uma das coisas que eu sempre falei com a galera, inclusive por ocasião do lançamento, que aí eu tinha falado no início, por ocasião do lançamento do Big Time, que eu nem jogo o Big Time, não se tornou um jogo para o qual eu vou me dedicar. Infelizmente não dá tempo, a gente tem que fazer as nossas escolhas, tem outras prioridades, outros jogos que estão na frente aí. Mas eu tinha elogiado justamente em toda a economia do jogo ser ali baseado, não em token, mas baseado em NFTs. Isso está se alastrando um pouco, porque aí você tira a pressão do mercado interno. O mercado lá que você tem itens, você vai comprar tal item ou tal NFT lá dentro do marketplace com dólar ou com token do jogo. Aí depois, beleza, você fica animado que o token do jogo está subindo quando tem uma crescente ou uma empolgação inicial dos jogadores. E depois também começa o despejo, todo mundo começa a vender token aí a rodo, porque o que é farmado dentro também dos jogos aí são tokens que são vendidos diretamente. E as pessoas só querem lucrar o mais rápido possível. Então elas acabam secando qualquer possibilidade de pool que tem ali. Então isso é interessante, essa economia voltada para NFT, tirando esse foco de venda direta e fazendo todo esse caminho, colocando a pressão do mercado de compra e venda justamente em cima do marketplace ali que vai funcionar com itens lendários e rubis. Que não vai ter compra direta com cripto, na verdade até vai ter sim na parte como eu falei. É inevitável, é uma parte que vai tocar ali nos itens que você vai querer vender às vezes. Você vai pegar em cripto ou em moeda fiat, porém, lembrando que você está comprando NFT e não o próprio rubi. Então é um caminho mais longo, você não está colocando toda essa pressão de venda instantaneamente em cima de tokens. Sendo que o rubi nem é um token que está na cadeia, que está no blockchain. Ele está totalmente interno, em game, para você fazer as coisas lá dentro e ser mais bem sucedido. Você vai precisar de muito rubi, então acredito que vai ter um encorajamento as pessoas conseguirem cada vez mais. E isso vai dando mais sustentabilidade. Então o modelo se chama propriedade em massa. Para quem ainda não pegou, eles colocaram isso. Não exige que os jogadores paguem para jogar. Podemos acomodar milhões de jogadores em todo o mundo sem exigir qualquer propriedade de criptografia ou NFT. Então você pode jogar, cara, tranquilamente. O que você conquistar vai ser conquista. E aí sim você pode adquirir valores com isso aí. E eles falam, inclusive, que lá no início, é muito importante isso. Eles falam que não se pode perder outra coisa que eu venho falando pesadamente com a galera lá. Embora possa parecer atraente, a sustentabilidade de tais modelos é difícil de manter a longo prazo. Dos modelos tradicionais, o modelo econômico exige um fluxo constante de novos investidores e intervenientes para sobreviver. Os jogos devem ser divertidos. É por isso que se chama jogo, não trabalho. Embora eu ache que hoje as coisas se confundam. Mas eles têm razão nisso. Precisamos do elemento da diversão. A introdução de incentivos financeiros como principal motivação para jogar contradiz o apelo fundamental do jogo. Eu já fui assim, gente. Eu vou dizer para vocês que eu já fui assim, pensando como todo mundo. Só que se eu ficasse pensando igual a manada, eu ia ficar prosseguindo igual eles. Então eu não posso ser igual. Eu tenho que entender o que eles estão me falando aqui porque eu concordo plenamente com isso. Se um jogo não for envolvente por mérito próprio, as recompensas monetárias não poderão compensar uma experiência entediante. Exatamente isso. E é uma crítica que nós temos a muitos sistemas hoje. E precisamos de jogos que tenham diversão. Você não vai ter saco, cara. Você pode ficar até um ano. Você não vai ter saco para ficar jogando um sistema arrastado que não tenha diversão, que não te deixa feliz. Porque o objetivo principal de um jogo ainda é o entretenimento. As recompensas, como eles falam aqui, acabam sendo consequências de um processo de diversão e de você querer jogar e querer se expandir dentro de um jogo. Achei muito legal. Já passo aqui para a parte da whitelist para vocês. Não deixem de fazer, queridos. Isso aqui é acesso ao beta. E vocês podem ganhar um acesso ao beta. Talvez algum NFT, talvez algum Agrado, talvez alguns Rubis. Então eu vou deixar o link para vocês aí. Essa whitelist aqui, eu já peguei o link porque eu fiz pelo amigo Cris lá que mandou para mim. Então eu sou o 79.288. Vou mandar esse link para vocês. Vai ficar na descrição. Vocês vão clicar. Vão colocar o e-mail de vocês aí e tal. E um nome do Discord, qualquer coisa assim. Pronto. Está tudo certo. E vocês já vão receber aqui. O seu convite de download do game será enviado no e-mail. É assim que você puder se juntar. Enfim. Então eles vão mandar para você para o seu link. E você pode ganhar também. Caso você queira ganhar mais spots também, compartilha esse link de vocês aí com mais amigos. Esses spots eu não sei para que vão servir. Não está nada claro disso ainda. Mas qualquer coisa aí, se a gente tiver uma boa premiação também. Eu vou sortear para vocês alguma coisa. Enfim. Beleza, galera. Vou deixar no finalzinho do vídeo aí o trailer para vocês do Heroes of Marvel aí. Para que vocês possam ver. É o jogo mais espetacular do mundo? Não. Não é. Mas para quem gosta do estilo ali, é um jogo que vai ser muito divertido. E se tiver principalmente essa economia envolvente. Que a gente não fica só focado. Nossa, eu tenho que ganhar milhões. Eu tenho que ficar rico semana que vem. Meu Deus. Isso aí vai ser uma coisa maravilhosa. Porque se não tiver isso, a gente vai ter um jogo limpo. Jogar por gostar mesmo. Ah, não gostei. Não joga, porra. E eu não estou dizendo também que vai ser a oitava maravilha do mundo. Até porque não é dos meus estilos favoritos. Mas eu gosto desse estilo também. Então é possível que eu jogue. Então eu vou fazer o testezinho também. E se registrem aí para vocês participarem do teste. Teste beta. E também, talvez, concorrerem a algum NFT. Alguma coisa que eles queiram dar. Que não, está claro. Estamos juntos, galera. Olha o vídeo final com vocês aí. Um abraço para vocês. 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 Um abraço para vocês.